Salve galera, Douglas Planet Nareko, mais um vídeo aqui para o canal de TOS E galera, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Hoje eu vou trazer novidade incrível para você que está acompanhando o canal e está gostando da série Eu recebi aqui o comunicado dos DCV do jogo, da Royal Ark E vamos realizar aqui um sorteio, um concurso da Floresta Gritante Para quem não viu, teve a atualização aqui, certo? Vou mostrar aqui para vocês, para a gente poder estar construindo a ponte destruída Os materiais, infelizmente a gente não... É, tem os itens aqui, mas eu vou mostrar para vocês como que a gente vai poder estar fazendo isso Mas deixa eu explicar como que vai funcionar aqui este sorteio, tá galera? Olha, como chegar a Floresta Gritante, tem que completar as missões aqui da história Restaure a monte uma bicicleta e restaure a ponte E modifique a bicicleta e obter recursos para construir outro objeto, beleza? Então, este evento aqui, vamos realizar um sorteio em cima deste evento, beleza? As condições gerais aí, como é que vai funcionar, galera? A primeira condição geral, você vai ser... Tem que ser inscrito no canal, beleza? Você vai precisar se inscrever no canal aí, marca as notificações aí também Para você não perder nenhuma novidade aqui, nenhum sorteio futuramente que vai ter Vai ter vários, tá? Esse é só o primeiro de vários aqui que vão ocorrer, tá? Pois eu vou focar bem no jogo aqui, vou trazer bastante conteúdos aí Vamos crescer essa comunidade Falando em crescer comunidade, galera Visite os canais parceiros aí Canal do Brunaço aí, também gravando vários vídeos, dicas aí Vamos ajudar lá o cara a crescer também Chegar aí a média que eles pedem para pedir a parceria com o canal dele também, beleza? Outra condição aqui é você dar um like no vídeo, beleza? Dá um... deixa aí seu joinha, beleza? Deixa aí seu joinha no vídeo, mano, para fortalecer Essa é a segunda condição para você poder estar participando do sorteio, tá? E escrever um comentário com o seu... o seu User ID, beleza? Como que você vai conseguir descobrir aonde está esse... esse ID aí Você vai vir nessa chavinha aqui nas configurações, beleza? Pode vir aqui, ó, User ID Você vai copiar aí e coloca nos comentários aí, beleza? É... para você poder estar participando deste sorteio E você vai precisar também estar no nível 20, tá? Superior ao nível 20 Se você estiver abaixo disso, você não vai ter como estar participando deste sorteio, tá? Então se você estiver quase... é muito fácil para evoluir, tá? Até nas dicas do canal que eu passei aí É... você já evoluiu rapidão ali até o nível 20, certo? E os prêmios, galera? Como que vai funcionar os prêmios? Vou mostrar aqui para vocês agora O primeiro prêmio aqui vai ser o Chicote das Irmãs da Floresta, mano Muito incrível mesmo É o mesmo bonito, sensacional, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês É este Chicote aqui que você pode estar ganhando, tá? Tipo corte Andarilho sabe que o assobiar distante do Chicote de um filho da Floresta É geralmente seguido por um grito de morte Então olha aí o dano dele para você poder já estar verificando, certo? O segundo item será esse incrível Arco do Guardião da Floresta Realmente muito bonito, tá galera? Deixa eu mostrar aqui para vocês Muito bonito mesmo, certo? Então este daí é o nível E como que funciona aí o dano Tudo que causa Mano, muito bonito mesmo Então galera, já deixa aí o seu likezão no vídeo para fortalecer, beleza? Agora eu vou mostrar aqui o próximo prêmio para vocês O terceiro prêmio será o Troféu da Floresta SKG Deixa eu mostrar aqui para vocês É esta, mano, muito incrível, cara Olha o dano que dá, que causa isso daqui Tá? Um fuzil muito bonito mesmo Você pode estar adquirindo este prêmio aí, beleza? O quarto prêmio aqui será a K-Sangrenta, beleza? A K-Sangrenta muito bonita, sensacional Vou mostrar aqui para vocês Aqui ó, a K-Sangrenta Todos os níveis e os possíveis ataques dela Aqui para você poder estar usufruindo, tá? E mano, fazendo a gameplay aí Muito sensacional nesses mapas novos Que está incrível, beleza galera? Vou mostrar aqui para vocês agora o próximo prêmio É uma espingarda de laceração e sorbente, beleza? Mano, muito bonita mesmo Vou mostrar aqui Ó, é esta daqui, tá galera? Então você vai conseguir aí também estar adquirindo aí E é o seguinte, mano Esse sorteio, ele terá duração de dois dias Tá? Então a partir do momento que eu postar este vídeo aqui Ele terá dois dias de duração Para você poder estar ganhando Saindo o resultado aí Desses prêmios Serão um total de três ganhadores Beleza, galera? Então três incríveis Serão sorteados aí Para ganhar essas coisas incríveis Que está vindo no jogo, tá? Mano, então comente aí Só valendo reforçar Para quem ficou na dúvida aí As condições gerais aí Para você se inscrever no canal Dar um gostei no vídeo Escrever o seu comentário com o seu ID Beleza? E ter o level 20 Então são só essas aí O que você precisa Para poder estar participando Beleza? Desejo uma boa sorte Para todo mundo Se você gostou aí, mano Dá aquela moral Compartilhe para geral aí Nos grupos Para eles poderem Estar participando aí Desse sorteio Beleza? Então um grande abraço E fui!